Coisas incríveis vão acontecer no fim de ano do Radar. Eu, que sou um tradicional convidado desse programa, metido a incomodar o domício, vou entrevistá-lo e apresentar o programa. Deu pra entender? Na 1 é o seguinte. O artista vira apresentador e o apresentador vira artista. Eu sou o Pia e esse é o especial do Radar. É, direto do Brasil. É isso aí, dia 25 de J.P.A. e seus convidados. É bom que tu tá aqui porque assim hoje eu posso ser só artista. Quem sabe ser feliz agora, será feliz sempre. E dia 1. Quem escreve a minha história são os mesmos, por isso o pensamento nunca estará preso. Domício Grilo e sua banda, a Fochetal. O que tu tá achando dessa experiência? Eu não te incomodei tanto quanto me incomodo durante as entrevistas. Tranquilo, sereno. Radar especiais de fim de ano. Confira a programação completa na nossa página no Facebook. Apoio Cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos. Evoluindo sempre com você. I'm going to explain. Legenda por Sônia Ruberti